Música Fala seus lindos, tudo bem com vocês? Carlos Santana aqui na redação da Top Magazine E hoje eu vou participar de um jogo E vamos ver quantas palavras, quantas respostas Eu consigo dar pra pergunta Quantas perguntas Qual seu nome completo? Carlos Santana Carneiro Filho Qual foi o país campeão da Copa do Mundo 2018? Alemanha, qual seu signo? Toro, quem é o presidente dos Estados Unidos? Donald Trump, quantos inscritos tem no seu canal? 1 milhão e 760 mil O que se comemora no dia 31 de outubro? O aniversário de alguém Qual o dia do seu aniversário? 30 de abril Em que ano o outubro foi criado? 1999 Qual sua cidade de natal? Campo Grande Qual é o coletivo de abelhas? Comeia Quem é o rei do pop? Eu Do que foi seu primeiro comercial? Refrigerante Quem descobriu o Brasil? Pedro Alvarez Cabral Qual título te deram na revista Capricho? Colírio Qual cidade brasileira conhecida como cidade maravilhosa? Não sei Qual carro você alugou quando você viu em Orlando? Mustang Quem canta show das poderosas? Anitta De quem apanhou ou tentar trollar? Minha mãe Qual seu animal é considerado o rei da selva? Eu De que país é o seu xará? O músico Carlos Santana México O tomate é um legume ou uma fruta? Fruta O que tem mais? O que mais tem na sua cidade de natal? Sertanejo Quantos anos tem um século? 10? Red Pop Eu sou Flora Eu sou lindo Eu sou tesudo Eu sou cheiroso Eu sou Red Pop Eu sou too Eu sou o i- Eu sou o i- Eu sou o i- Eu sou o i-